Olá, boa noite. Eu vim aqui para te desejar uma noite tranquila e que Deus, o nosso Pai, possa te dar muita paz e muita calma nessa noite maravilhosa. Que você possa descansar bem, que você tenha um sono reparador e que amanhã acorde determinado e disposto para mais um dia, para lutar e alcançar os seus sonhos. Nossa vida nem sempre é fácil, não é mesmo? Por isso, precisamos ter muita fé, muita esperança em nosso coração de que as coisas irão melhorar e vão, pode ter certeza. Só não deixe que pessoas negativas influenciem você. E às vezes, essas pessoas estão disfarçadas de amigos. Olha, sempre que disserem que você não é capaz de fazer algo, solte essas palavras ao vento e finja que nem as escutou. Guarde apenas palavras boas.